É spoiler que vocês querem? Então é spoiler que nós teremos. Roda a vinheta e vem comigo. E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje eu trouxe alguns spoilers de Homem-Formiga e a Vespa pra vocês. Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a cada um de vocês que me ajudaram a chegar nos mais de 2 mil inscritos aqui no canal. Eu amo poder levar todo esse conteúdo de cultura pop, cultura nerd, geek pra vocês. Eu adoro estar o mais próximo possível de vocês. E eu amo todo o carinho, toda a troca que a gente tem aqui no YouTube. E eu espero que cada um de vocês me acompanhe aqui porque eu faço tudo isso com muito amor, com muita vontade e falando daquilo que eu amo. Que venham mais 2 mil, muitos e muitos anos e muitos e muitos inscritos pra nossa família nerd. Só aumentar cada vez mais. Muito obrigada, gente. Muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada. Eu selecionei 5 spoilers de... Eu ia falar de Guerra Infinita. Tô ficando louca. De Homem-Formiga e a Vespa pra vocês. E o primeiro deles é que sim! O Pim e a Hope conseguem recuperar a Janet, que é a mãe da Hope e mulher do Dr. Hank Pim, do Reino Quântico. Pra quem acompanhou, sabe que durante uma missão ela acabou ficando presa dentro do Reino Quântico. E isso é uma coisa que logo no começo do filme a gente já tem esse flashback pra entender melhor o que aconteceu. E o Hank e a Hope conseguem criar uma espécie de um túnel que leva até o Reino Quântico e conseguem trazer, com a ajuda do Homem-Formiga, a Hope de volta. Segundo spoiler! Vou falar da fantasma, que é a vilã. Ela tem esse nome e esse poder dela. Não é uma coisa que ela gosta de ter. É uma coisa que machuca, que incomoda e que ela acabou obtendo depois de um acidente que aconteceu com ela, quando ela era pequena. Então, ela acaba ficando assim. Ela tem essa espécie de mutação e ela consegue atravessar os lugares, mas é uma coisa que faz com que ela sofra muito e não é uma coisa que deixa ela confortável. E ela se torna a vilã do filme porque ela quer usar essa tecnologia desse túnel que leva ao Reino Quântico, que é a Hope. e o Dr. Hank desenvolveram pra poder deixar de ter essa coisa ou controlar um pouco mais essa mutação que aconteceu no corpo dela. Terceiro spoiler! Além da fantasma, a gente tem outro vilão que é o Sonny Burch. Ele, junto com a equipe dele, ele quer roubar essa tecnologia que o Hank e a Hope desenvolveram com essa ligação com o Reino Quântico e tal pra poder lucrar em cima disso. Então, ao invés de uma vilã só, temos dois, um vilão e uma vilã nesse filme de Homem, Família e a Vespa. O quarto spoiler é a tão aguardada, falada, comentada, cena pós-crédito. O que que acontece? Esse primeiro túnel que o Dr. Hank constrói é enorme, é gigantesco. E depois que dá certo, porque eles conseguem trazer a Janet de volta, lá no final do filme, a cena pós-crédito corta pra eles já com um túnel bem menor, que na verdade cabe na parte de trás de um tipo de uma caminhonete, assim. E a gente vê o Paul Rudd, né, que é o Homem-Formiga, entrando no Reino Quântico pra pegar uma energia lá. E do lado de fora, administrando toda a situação, tá a Hope, a Janet e o Dr. Hank. E aí ele tá lá e quando ele fala, bom, agora já posso voltar, porque eles têm uma comunicação, ele não ouve ninguém do lado de lá. E aí ele fala, ah, gente, beleza, pode parar com a brincadeira. E nada. E aí quando volta pro lado de fora do Reino Quântico, os três viraram pó. Assim como aconteceu com parte dos Vingadores em Guerra Infinita. Como que isso vai ser... Como que ele vai sair de lá? Ah, uma vez ele já conseguiu sair sozinho do Reino Quântico. Será que ele vai conseguir sair sozinho? Será que ele é a chave pra se conectar com os Vingadores? Porque lembra que no Reino Quântico o tempo e o espaço são irrelevantes. Não sei, mas eu fiz tipo... Assim. Eu não... Eu juro, eu não esperava. Vocês vão falar, ai, Vitória, como assim você não esperava? Juro, não esperava. Sério. Então, é a única ligação a essa primeira cena pós-crédito com o Vingadores 4 e que fez a minha cabeça tipo... Explodir, ficar louca e começar a pensar um monte de teorias que poderia ligar e como que ele vai sair do Reino Quântico. Ah, doida. Fiquei doida. E o último spoiler eu selecionei 5 é sobre a segunda cena pós-crédito que aí é lá, lá depois de todos os créditos mesmo que é uma cena bem bobinha mas aí é um spoiler que eu vou contar pra vocês que na verdade é uma formiga tocando bateria. Lá no início do filme a gente entende que depois de tudo que aconteceu em Capitão América Guerra Civil o Homem-Formiga é obrigado a passar dois anos em prisão domiciliar e durante essa coisa de tentar trazer a Janet de volta o Hank e a Hope precisam da ajuda dele porque a Janet conseguiu criar um laço com ele e ele vira como se fosse um portal comunicador dela do lado de fora do Reino Quântico mas pra ele ajudar o Hank e a Hope eles precisam ele precisa sair de casa e aí eles deixam uma das formigas lá fazendo as coisas dele de casa e tal enfim é divertidinho e só pra dar uma última risada final Ah, mais um esse é plus única cena que rola de fofo e romântico eu achei que ia ter mais romantismo mas a última única cena que rola é um beijo entre eles dois claro que sempre tem aquela coisa né aquela tensão no ar entre a Hope e o Homem-Formiga mas a única cena mesmo que a gente vê eles juntos é uma cena só de beijo Bom, meus amores esses foram só alguns spoilers acho que eu peguei os principais tentei não me aprofundar muito, muito, muito senão esse vídeo ia ficar gigantesco mas espero que eu tenha agradado vocês espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal deixa o seu like deixa o seu comentário aqui ativa o sininho e a gente se vê na próxima, tá bom? Eu amo vocês beijo e tchau